Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, meu muito obrigado, estou aqui mais uma vez com a Mazé E o lugar do Romário tá aqui, ó, que ele foi dar uma volta com a neném, que a neném tava chorando muito, né? Tava sim, né? Chorando muito, que ela já chora um aqui e já chora o outro do outro lado lá, né? Do outro lado, é verdade Aí começou a tomar mingau, mingau não, ela tá tomando leite, né? Leite, é Aí começou já a querer vômito, que eu vi ela já querer vômitar Isso Porque, a gente já disse até no outro vídeo, olha, a neném já tá lá, mas o Romário tá lá cuidando dela É, tá chorando já É, a gente falou no outro vídeo, né? Que alguns dos nossos amigos do canal que chegou nesses dois dias, muito obrigado Mas essa é a Mazé que tem um casal, né? É, um casalzinho Gêmeos Gêmeos, isso Gêmeos, e a neném tem um problema, né? É, de refluxo A médica falou que é refluxo A médica falou que é refluxo Aí a gente quer saber mesmo se é refluxo que ela tem Porque ela só falou, mas não fez exame, né? Não, ela não fez exame, ela só falou pelo que eu falei pra ela Ela falou que era refluxo Aí passou um tratamento Que era pra eu fazer durante três meses Já tá chegando os três meses e minha filha não tem melhora Não tem melhora, né? Não, não, tem não Mas aí eu queria fazer uns exames pra saber se realmente é refluxo ou se é alguma outra coisa que ela tem Uma outra coisa, né? Que ela possa ter, né? Isso Por conta que eu postei um vídeo aí Não sei se vocês viram comentários Você assistiu os vídeos? O vídeo, o seu vídeo, você assistiu? Assisti, sim E vi os comentários das pessoas Que tem muita gente que fez os comentários Me dando, graças a Deus, muito apoio Dizendo que é pra mim ter muita fé Eu agradeço muito Que eu tenho muita fé Dizem que era pra me levar em rezador Já levei Já levei rezador perto de Esperantina Rezador já pra outros lugares aqui Tudo que me diz que é pra mim fazer, eu tô fazendo Tá fazendo, exatamente Eu tô fazendo Que através desses nossos amigos do canal aí Tem muita gente experiente A gente acaba aprendendo muita coisa também, viu? É, sim Até ouvi um comentário que falaram Se você já tinha levado no médico pra saber se ela tem tolerância a leite, né? É, é verdade Eu vi também Eu ainda não levei, não Não levei pra saber, não Porque como a médica tinha falado pra mim Que é problema de refluxo Eu não levei Mas aí eu vendo os comentários Vendo as pessoas falarem Eu também quero levar pra fazer Um exame pra saber, né? Porque quem tem esse problema também de zero lactose Não pode tomar leite nenhum Não pode tomar leite Exatamente Isso é muito bom fazer isso aí E falar depois pros nossos amigos Que também é tipo assim A gente fala falar, né? Mas pra levar também tem que ter uma Tem que ter um dinheirozinho pra levar, né? Olha, principalmente lutar com criança Já é bem mais caro, né? É, é tudo mais caro Coisa de criança tudo é mais caro Até o tratamento, remédio de criança é mais caro Consulta Aí a gente levou Como eu já tinha falado no primeiro vídeo A gente pediu dinheiro emprestado pra levar A gente falou com a médica Aí agora tem que levar de novo E aí a gente não sabe como fazer Pra conseguir do jeito que tá as coisas Dinheiro, né? É, tanto tá complicado o dinheiro Pra levar Como tá preocupado É, até pra levar mesmo Com o problema Tanta pandemia aí Da doença Todo mundo é fechando as portas Que aqui na nossa região Tá muito perigoso Tá, tá perigoso Muito perigoso Mas Entregar na mão de Deus Que vai dar tudo certo Vai dar certo Se Deus quiser Vai dar certo Vai dar certo E como você se viu no vídeo Você nunca tinha se visto na televisão assim, né? Como foi que você... Não, um pouco tímida Tímida Eu percebi que você tava tímida Que a gente até Pede desculpa pros nossos amigos aí Porque Às vezes a gente faz o primeiro vídeo, né? Com uma personagem Aí a personagem fica tímida E aí a gente Conversa o mínimo que puder Pra não também Não forçar a barra, né? É Mas eu espero que agora Você agradece Os nossos amigos Por as mensagens, né? Que... É, eu agradeço muito Tem muita mensagem de apoio Todo mundo Dizendo que minha filha vai ficar boa Ela vai Eu agradeço muito Todo mundo aí Me dando É força, né? Porque Uns dizem que é assim mesmo Outro dizem que é pra mim Deitar a minha filhinha Com a cabecinha mais levantada Manda eu dar leitinho de cabra Que dizem que é muito bom É, eu vi o comentário mesmo Leitinho de cabra Dizem que é bom Que dizem que não é pra mim Deixar a minha filha muito tempo sozinha Exatamente Deitar sempre de cabecinha Pra, né? Levantadinha Que realmente é o que você não deixa ela só, né? Não, não deixa não Até pra dormir Você pouco dorme É, pouco dorme É, olhando ela Dá pra perceber No seu semblante Que você tá assim Cansado, né? De lutar Cansado de lutar Com a minha filha E com o outro, né? Porque eu tenho São dois, né? Exatamente Aí como você já percebeu Quando um chora, eu choro o outro Exatamente Aí a gente fica assim Porque ela fica muito agitada E eu tenho que E às vezes ela só se cala Se for comigo Só comigo Por causa que ela fica muito Quando eu vou dar o leite Como você viu Eu dando o leite Ela já fica logo É, chorando Aí não consegue tomar o leite todo E naquela agitação Ela tá me botando Todo pra fora de novo O leite É, né? Mas vai dar certo E eu tenho muito que agradecer Porque como eu vi O meu vídeo Todo mundo comentando Sempre me dando palavras Boa Amiga E dizendo que é pra me levar No médico Procurar outro médico Porque uma médica Não pode chegar e dizer Que é isso E sem fazer exame nenhum Exatamente E eu agradeço Eu tô acompanhando direto Os vídeos, né? É, sim Tô acompanhando os vídeos Que bom E deixa o seu like lá, viu? O seu joinha lá O seu joinha lá Curtir e comentar lá Que eu tô acompanhando Todo mundo Exatamente, que bom Bom demais E aí eu avisar pros nossos amigos Que a meninazinha tava chorando Mas tá lá o Romário Que é o pai cuidando, né? Cuidando Ele saiu daqui Que às vezes é muito bom A gente deixar a criança chorando aí E a gente sem fazer nada Mas eu quero só falar Que o pai tá cuidando lá Das crianças Cuidando das crianças Porque se não fosse ele Pra me ajudar, Maria Eu acho que eu já tinha Ficado doida Com duas crianças Porque aí quando começa a chorar Como é que eu tô conto De duas crianças ao mesmo tempo? Exatamente Aí tem que ter Ele tá aqui sempre junto comigo Ajudando Se Deus quiser vai dar certo E aí outro dia eu vim aqui Que só as crianças dormem em rede, né? Dormem em rede Você não tem bênção Não, não Nós não tem não A gente Tem dia que a gente vai Pra casa da minha sogra Porque ela tem uma caminha de solteira Eu boto ela pra dormir lá Lá na cama dela Você vai pra lá pra botar pra dormir Pra ver se é mais fácil Mais confortável pra ela Eu tenho medo Porque na rede eu tenho medo Porque a médica falou que não era pra botar pra dormir na rede Porque ela pode vomitar e inalar E até morrer Exatamente Eu dormo na rede Bem aqui Mostrando pra janela Veja o neném E o neném É o que a gente Graças a Deus Ainda tem É a séria Pra botar Mas eu mostrei seu vídeo pra uma amiga E a nossa amiga mandou essa linda cama pra você Ai, não acredito Acredito que ela mandou essa cama pra mim Uma linda cama pra você cuidar dessas crianças E ver se começa a dar uma melhorada Ai, eu tenho fé em Deus Que essa cama vai ajudar muito Eu botar minha filhinha pra dormir nela Porque minha filha, como você vê, tá dormindo na rede, né? E agora na cama Minha filha vou ficar um pouquinho mais despreocupada Eu agradeço muito, muito quem mandou Já, já vou falar o nome dela, viu? Eu agradeço muito quem mandou, meu Deus do céu E que Deus dê em dobro pra ela Eu vou ficar torcendo, rezando E botar elas nas minhas Orações Eu sou muito nervosa Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo Já vai exata o negócio lá E que Deus vai dar muito mais pra ela E um dia eu quero Quando passar essa doença Conhecer essa pessoa E agradecer Convidar ela pra viver minhas criancinhas E teve gente que disse Que por que você não mostra as criancinhas? Não, mas é uma Uma regras do YouTube mesmo, né? É, sim A gente que trabalha A gente tem que fazer Cumprir as diretrizes, né? As ordens Porque já teve um meu cunhado, Chico Museu Ele já teve Ele mostrava de primeira as crianças Ele teve que excluir um bocado de vídeo do canal, viu? Por conta disso A gente é aqui e colar Aqui e colar não A gente aprende com ele, né? Por conta que a gente tá todo dia junto E ele mesmo fica É um trabalho que ele faz pra gente também E ensina a gente como é que tem que fazer, né? E eu digo muito obrigado a ele Por passar essas informações pra gente, né? É, é verdade Porque hoje tá muito difícil, né? A gente mostra as crianças E tem muita gente que quer ficar vendo os vídeos E não é Eu acho que tem muita maldade, né? Às vezes Exatamente Mas eu tenho fé em Deus Que essa pessoa que mandou essa cama pra mim Ela vai ter minhas crianças um dia Eu não sei quem é Mas eu tô muito agradecida mesmo Mas já já nós vamos falar o nome dela Se você agradecer ela muito mais, viu? É, sim, se Deus quiser Eu fico muito grata Porque pelo meu primeiro vídeo já Ter conseguido já ganhar já essa cama Exatamente Pra botar minha filhinha pra dormir Pois é, esse é um... Mas é, eu fui lhe tirar a cama Mas meu filho, o Tiago Que é meu parceiro Tava aqui um colchão box De casal pra você Que a nossa amiga Dona Maria Isabel de Minas Gerais Mandou pra você, viu? Ai, muito obrigada Dona Maria Isabel Por você ter mandado essa cama Pra mim Pra minha filha Eu vou ter ela pra dormir Seus casais aí dormir É, meus casalzinhos de gente Deitar do lado deles Pra vigiar eles mais Ai, como eu fico muito feliz Agradeço do fundo do meu coração Por você ter mandado esse presente Pra nós Pra minha filha Pra mim E pro meu outro filhinho, né? Agradeço muito Pode ter certeza que eu vou rezar E pedir que Deus lhe proteja Lhe dê muitos anos de vida E que você continue sendo essa pessoa Boa, maravilhosa Que Deus dê em dobro Pra essas pessoas Que acreditam no nosso trabalho Isso, acredita No trabalho do Chico Eben Que realmente é verdade Que tem gente que diz que é mentira Tem gente que diz que é mentira Não é mentira, não É verdade Tô aqui pra dizer que tudo é verdade E agradecer muito mesmo Que tá bem na sua frente aqui, né? Mas é É, tá na minha frente Um lindo colchão box pra você De casal De casal Hoje minha filhinha já vai dormir nele Porque você disse que ia dormir na casa Da sua sogra É Deitar ela no meio-dia, né? Ia lá pra poder relaxar mais Deitar ela na cama Pra eles descansar mais Descansar mais E eu consegui descansar um pouquinho Pra ver se ela dormia Pra mim ficar mais tranquila Porque à noite Como você pode ver Eu boto eles pra dormir ali na redinha E você dorme aqui na sala E eu durmo aqui na sala Mas o meu esposo Porque na hora que ela Churuminga A gente já vai ver Porque a gente tem muito medo Como eu tava dizendo Eu não dou uma madeira pra ela à noite Porque eu tenho medo De ela ficar muito cheia E vomitar Exatamente Mas como eu vinha dizendo Eu tô acompanhando Eu agradeço muito, muito Todas as palavras de apoio Todo mundo tá me dando E Thiago? Eu agradeço mesmo Lá do meu lado tem uns pezinhos da cama Traga pra cá Tem uns pezinhos pra ser montado, viu? É Quando passar essa pandemia todinha Eu sei que Minas Gerais é um pouquinho longe Mas eu convido a senhora pra vir Vem aqui ver meus filhinhos E eu tô aqui com a nossa amiga Anônima De São Paulo Ela mandou pra você Trezentos reais Pra você mandar Levar sua filha no México Ai, muito obrigada Não sei qual é o seu nome Mas eu agradeço Do fundo do meu coração Pode ter certeza Que eu vou levar A minha filha no México E vou falar Pra você ver O que o médico falou Agradeço Peço que Deus Te dê muitos anos de vida Também Vou rezar por você Pedir que Deus Te dê muito, muito mais Pra que você Venha ajudando Não só eu E outras pessoas Que devem estar passando Também Um momento muito difícil Como eu tô passando Mas Deus é muito bom Bota pessoas maravilhosas Na minha vida Assim como você E a dona Maria Isabel Que doou a cama pra mim Eu só tenho a agradecer Do fundo do meu coração Muito obrigado Muito obrigada mesmo Obrigado, obrigado Obrigada E é isso aí Que eu vou rezar Toda noite E pedir que Deus Ajude muito E proteja muito vocês Essas pessoas Do coração enorme É sim Que consiga Que Deus dê em dobro Pra essas pessoas Todos Isso mesmo Que manda ajuda Pra cá Pro nosso Nosteste É Nosso Piauí Aqui pra nós Exatamente E isso é verdade mesmo Se quiser conferir Só pra você Não precisa Só pra tirar isso De dedo É isso Confira Trezentos reais Viu Nossa amiga Mandou pra você Levar a sua filha No médico E depois Nós poderá estar Passando aqui Pra ver o resultado Pode ter certeza Que eu vou levar Quanto antes Melhor Pra poder já saber Essa semana Eu já vou Providenciar Providenciar Que é de sexta-feira Que tem médico Que tá vindo De Teresina Aqui pra Esperantina Pois tá É isso aí Depois nós passamos aqui Pra nós visitá-lo De novo Meu muito obrigado Meus amigos Que assiste os vídeos Do Chico Coeb Meu muito obrigado Eu fico grato Por você Confiar no nosso trabalho Viu Você que não é inscrito No canal Se inscreva Deixando seu joinha Seu joinha Pra nós Exatamente Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau